E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com Vida Geek Ah gente, tinha quanto tempo que eu não fazia essa intro pra vocês e eu tô tão feliz de estar trazendo isso de volta Já tem quase 3 anos que a segunda temporada de Vida Geek foi finalizada aqui no canal A gente fez uma live, se você não viu toda a série, a primeira e a segunda temporada de Vida Geek Eu vou deixar no link que aparece aqui em cima e na descrição também os links das playlists pra você conferir depois Muitos de vocês fazem maratonas até hoje de Vida Geek, já fazem quase 3 anos que a série acabou E eu fico tão feliz com isso, gente é tão especial pra mim saber que vocês gostam tanto de uma série de gameplay do meu canal Eu fico extremamente feliz e agradecida, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui comigo nesses anos todos E nesses anos todos também de Vida Geek, que é a melhor série aqui desse YouTube, com a melhor família desse YouTube Aham! Sim, gente, terceira temporada tá chegando aí e eu já vou deixar a data certa aqui pra vocês do primeiro episódio Que vai sair no dia 1 de março de 2021, na próxima segunda-feira, a 1 da tarde Então já anota no seu caderninho, hein? Já anota pra você não perder o primeiro episódio Eu vou colocar ele como estreia e eu vou assistir juntinho com vocês pra gente ir papeando no chat da estreia Eu acho que vai ser bem legal Mas eu vim com esse vídeo, além de anunciar, contar um pouco da história do que aconteceu, né? Pra gente só apenas não começar uma série do nada Aí vocês tem que entender o que aconteceu com essa família e foi uma coisa muito maluca Mas antes de começar a contar a história, eu já vim pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for uma inscrita ou inscrito E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação da nova temporada de Vida Geek E também dos outros vídeos que eu venho a postar aqui neste canal E se você gostou da ideia, se você gostou da volta da terceira temporada de Vida Geek Depois de três anos esperando, já deixa o like também Não esquece do seu like e comenta aqui abaixo o retorno de Vida Geek Que eu vou deixar um coração no seu comentário Porque eu quero também saber se você curtiu essa ideia, hein? Então vamos lá, gente O que aconteceu com Vida Geek nesses três anos? Vocês se lembram que o Caião era político? Pois é, Caião virou ali o maioral da cidade O prefeito de San Maishuno Se mudou lá pra sua cobertura de luxo junto com sua família Málica, Maia É... quase que eu esqueci o nome do Samuca Samuca, muito importante E o Enzo, que também é filho de Maia, junto com o Lucas Ketutten Vocês lembram do Lucas Ketutten? Comenta aqui que eu quero saber quem que é Vida Geek Raiz aqui nesse canal Então me fala aí quem que é o Lucas Ketutten Que eu quero saber Mas então, vocês lembram que ele era político? Fazia ali seus discursos, né? Tinha suas ações pra fazer dentro da cidade Mas Caião acabou se envolvendo em uma parada não muito boa, né? Acabou se envolvendo em uma corrupção louca aí E foi pego pela polícia Sim, gente O Caião foi pego pela polícia no meio de um discurso E foi preso na frente da família E de todo o público que tava ali assistindo ele no discurso Vocês têm noção? O Caião, gente, fiquei decepcionada Decepcionou aqui a Caju, o Caião, entendeu? Caião, criei ele ali, ó Com tanto amor e carinho pra ele fazer isso com a mamãe Né? Foi corrupto Foi preso Foi investigado E acabou sendo solto por falta de provas Porém, perdeu tudo que tinha Ele não tem mais mansão Ele não tem mais muito dinheiro Ele perdeu o seu cargo de prefeito, né? Rolou ali um impeachment dele E o que que acontece, né? A cidade se revoltou contra a família Então, eles precisaram sair da cidade Eles foram pra outro país E agora a vida geek vai se passar no México Sim, gente Eles foram pra casa, né? Depois o Caião foi solto naquela semana E acabaram ali por resolverem ir para o México Levar toda a sua família Infelizmente, né? Maia não vai poder levar seu namorado Vocês lembram do Fernandão Sedução? Aham Né? Ela teve que terminar com o namorado O Enzo vai perder os seus amigos da escola Porque, né? Não dá pra levar os amigos O Samuca, a mesma coisa Perdeu todos os seus amigos Porque eles foram embora pro México É uma história triste, né? O Caião teve que sair fugido da cidade Ele não fugiu da polícia Ele fugiu do público Porque todo mundo queria linchar o Caião Porque ninguém tava acreditando Que ele tinha roubado dinheiro deles, entendeu? Tão errado? Não tão errado? Tão certo? Também não tão, não Mas... Ele precisou sair fugido E agora eles vão viver a sua vida Lá no México Mas, Cajuá A Maia não tinha uma clínica veterinária O que vai acontecer com a clínica dela? Pelo amor de Deus Sim, gente Maia acabou por perder a sua clínica veterinária Pra quem não sabe Maia era uma grande veterinária Ali na cidade E ela acabou por perder a sua clínica também Que foi junto com todos os bens do seu pai Porque a clínica que a gente tinha dado pra ela Era a família Né? A mãe e o pai Então, né? Perdeu E agora, gente O que vai acontecer lá no México Com novos personagens? Pode ser que venham os personagens Diz Será que o Lucas que tu tem Vai visitar Maia Lá no México? Não sabemos Depende Das nossas escolhas Durante a gameplay Então Dona Maia Agora É a nossa personagem Onde a gente vai Tocar a vida da família Onde Ah! Uma coisa que eu não contei Quem é um teste? Caião? É espertinho, né? Ele acabou guardando um dinheirinho No exterior Pra poder ali, né? Em caso de emergência Poder usar Então ninguém descobriu esse dinheiro E ele pegou esse dinheirinho E comprou algumas casinhas Numa vila lá no México Que é onde a família de vida geek Vai morar Gente! Oi, eu tô muito animada com esse trem Eu acho que vai dar muito certo essa série Eu espero ter o apoio de vocês Pra gente poder fazer a vida de Dona Maia Decolar junto com toda a família Porque a gente vai morar todo mundo No mesmo condomínio Na mesma vila, né? Não é um condomínio, Caju É uma vila É uma vilinha É simples Vamos começar ali de baixo Pra poder crescer com Dona Maia E ela conquistar a sua clínica veterinária Lá no México de novo Casar Ter mais filhos Crescer todo mundo E eu acho que vai ser sensacional Mas, galera Ai, eu tô muito animada Eu espero que vocês também estejam Então se você curtiu a ideia Se você curtiu toda essa história Essa reviravolta na família geek Já deixa seu like por aqui Se inscreve no canal Como eu já falei Se você não for um inscrito Um inscrito E ativa o sininho Pra não perder o primeiro episódio E todos os outros Centenas Outras centenas de episódios Que a gente vai trazer Dessa série Eu acho que vai ser bem legal E é isso Um beijo E a gente se vê Segunda-feira Dia 1 de março De 2021 A 1 da tarde Na próxima segunda-feira Pra estreia do primeiro episódio Tá bom? É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON